Oi pessoal, bom dia. Paz de Deus. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mostrar um pouquinho aqui da rua para vocês. Tudo bem? Hoje está um dia ensalarado, um dia bonito. Eu espero que todos vocês estejam bem. Um pouquinho para vocês aqui das ruas aqui nos Estados Unidos, dividindo com vocês um pouco. Dividindo com vocês aqui um pouco da minha viagem, do meu passeio.